Fala seres do Youtube, beleza? Caio aqui, seja bem vindo de volta a mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui de volta no GTA V de PC Pra trazer aqui pra vocês mais um super mod, beleza? Galera, seguinte, no vídeo de hoje galera, eu vou trazer um mod aqui Que muitos de vocês conhecem Não o mod sim, o que o mod é, beleza? E galera, o mod de hoje, mano, é o AC One Third, galera Quem lembra aí desse que o streak aí do MW2, hein? Quem é que lembra? Muito foda galera, então é o seguinte Vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem aí o AC One Third, beleza? É só extrair o arquivo e conjugar na pasta do GTA, beleza? Bom, então primeiro pra gente chamar ele A gente aperta a tecla I Beleza? Olha lá, AC One Third is in common Então ele tá chegando Já tô até ouvindo barulho Cara, mano, esses fios aqui, acho que não balançava não, véi Nos consoles balançam, olha ele lá galera AC One Third E aí, como é que faz? Se a gente pressionar a tecla T Ele vai atacar aqui onde eu tô, se liga Ó Cês viram só? Olha só, olha só Cês viram só que muito foda Ele começou a atacar aqui onde eu tô Só pressionar de novo que ele ataca Não tô vendo mais ele, cara Ainda tem Nossa, mãe do céu Caraca, onde é que tá esse infeliz que eu não tô vendo ele, cara? Cês viram só que fora? Lógico que eu tô invencível aqui, né pessoal? Tirando em um, três, dois, um, zero Ó Olha isso, galera Tá explodindo tudo Eu só não tô conseguindo enxergar onde ele tá Beleza Nós, pô, vocês acham que é só mandar ele atirar? A gente também consegue tomar o controle dele, galera Então vamos tomar o controle aqui dele Vamos ver onde é que ele tá Nossa, ele tá vindo dali, véi Olha só o caos, véi Que a gente tá fazendo aqui Muito louco, né pessoal? Então vamos nessa Vamos tomar o controle Pressionando L Vem cá esse One Third Beleza Agora sim Aí aqui a gente tá nessa visão, né Que seria uma visão termal, eu acho Creio eu Só que a gente consegue alternar entre o A e o Q, beleza? Aqui a visão noturna, ó Cês podem ver o branco O branco Franklin ali Beleza Os carros lá embaixo, ó Acabamos de atirar lá, beleza? O único problema é que a gente não consegue controlar ele, pessoal Ele se autocontrola sozinho O avião é o Titan, lógico, né? Eu acho que é o melhor avião pra fazer isso Ó, cês vejam que eu tô atirando lá na avenida, lá, ó Olha só, olha só Vai, filha, atira E vocês podem ver que a gente tá no controle do canhão de 105 milímetros, né, pessoal? A gente pode alternar Nesse, né, no tamanho dos canhões apertando o E, tá? Atenção de 40 E 105 Eu não sei por que não dá pra alternar Para o canhão de 25 Não sei se ainda vai Cês vão implantar ainda isso depois no mod Acabei de passar um avião aqui Olha só Olha o trem, olha o trem, olha o trem passando Caraca A gente atira e tem que esperar ele recarregar, né, galera? Eu pressionei aqui pra mudar a visão, beleza? Ô, filho da mãe, tem que ir pra lá, mano Pra lá que eu quero que você vá Cês tá indo pro meio do oceano, velho Aí aqui se a gente pressiona o R, ó A gente tem uma visão cinematográfica dele Só que como a gente tá muito longe Então não dá pra ver Deixa eu ver aqui uma coisa É Isso mesmo E a gente consegue também, é Mudar o O lado aqui Pressionando o T dentro dele A gente muda o lado, ó Beleza Ó, na verdade, né, nem o Branco Franklin Que tá aqui no avião É um outro personagem Opa, tô pressionando o R aqui, porra Pensando que dá pra controlar Faz a curva aí, filho da puta Tá muito devagar essa curva dele aqui, mano E aí, galera Que que vocês acharam desse mod aí Não esqueçam de comentar abaixo aí Do que vocês acharam, beleza? Deixa eu Pior que eu só sair do controle aqui Ele vai Acabar indo Indo pra lá Pro Vou acabar caindo no mar aqui, beleza? Ele não é ele que aparece ali Controlando o avião Mas Quando a gente aperta pra Não tomar Não Sair do controle Do AC One Third É a gente Salta com O Branco Franklin Então é isso aí, galera É o que eu queria mostrar aqui pra vocês Beleza? Essa Queria mostrar pra vocês Esse mod aqui Espero que vocês tenham curtido aí Beleza? Não esqueça de deixar aquele Aquele like maroto aí Beleza? Pra ajudar aí na O vídeo aí Fortalecer o vídeo E o canal, beleza? E se você não for inscrito ainda, cara Não perde tempo não Se inscreve aí no canal, beleza? São dois ou mais vídeos todos os dias Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui, então E tchau Até o próximo vídeo